Olá pessoal, meu nome é Juliano, eu sou atualmente o responsável por inovação na CBA. E dentro desse nosso diálogo, nós vamos transitar um pouco sobre as conexões entre questões técnicas desse mundo, assim como conexões pouco prováveis ligadas às ciências sociais. Dentro dessa minha jornada, uma das coisas que mais me inquietam é que a palavra inovação basicamente virou uma panaceia dentro de grande parte das empresas mais tradicionais, que tendem a entendê-la como a resolução de todos os maus do ponto de vista de geração de valor. Nós vemos parte dessas grandes empresas, por um lado, bastante assustadas com o movimento das startups, assim como basicamente vivem um conto de fadas tentando acompanhar cases daquilo que acontece em grandes empresas de tecnologia, como por exemplo o Google. Mas no final da história, a minha percepção é que essas grandes empresas estão perdendo o pano de fundo principal, o principal motivador dessa transformação que está acontecendo na economia e nos negócios. E basicamente, não é simplesmente encontrar soluções reformando o espaço de integração dos empregados e dos funcionários ou, por outro lado, tentando comunicar de uma forma um pouco mais moderna, como se fosse para seguir uma moda, aquilo que explica e que deveria ser basicamente entendido como a causa principal dessas mudanças. Esse diálogo se complica um pouco mais, especialmente naquelas empresas que têm uma trajetória de sucesso na geração de valor, com entendimento e com modo mental da posse e do controle como como valor, seja de capital, de conhecimento, de posição mercadológica e assim por diante. Mas às vezes nós não nos demos conta de que muito desse modo mental é oriundo do período do pós-guerra, onde escassez era o modo de interpretar o mundo. Para elucidarmos um pouco, pegando o exemplo dos Estados Unidos, que foi o país com principal referência em cases de literatura sobre o modo de empresariar, já são mais de 30 mil empresas existentes que trabalham num paradigma completamente diferente, esse da colaboração plena. Se a gente expandir essa visão para o mundo, já são mais de um bilhão de empresas. Eu poderia citar famosos clichês como Uber, Airbnb, mas me provoca muito mais entender e trazer cases, por exemplo, como o da Mosaicon, uma empresa de poucos funcionários localizada numa ilha remota da Sicília, no meio do Mediterrâneo, onde ela vem transformando o modo de gerar conteúdo de comunicação para as empresas, trabalhando com grandes multinacionais. Como pode uma empresa tão pequena, num lugar tão remoto, fazer essa verdadeira transformação no mundo da comunicação da publicidade? Ou ainda, podemos pegar um outro caso, o da região de Haifa, numa fronteira remota e bélica entre Israel e Líbano, onde várias novas empresas vêm revolucionando o modo de se produzir nas mais diferentes cadeias com soluções tecnológicas. Ou ainda, trazendo mais a realidade aqui para o Brasil. Eu poderia muito bem tentar trazer alguns exemplos das fintechs, outras empresas do mundo do TI, que são naturais de serem percebidas em grandes metrópoles como São Paulo. Mas muito mais me provoca a verdadeira evolução que está acontecendo em cidades como Rio Verde, em Goiás, ou Lucas do Rio Verde e Rondonópolis, no Mato Grosso, onde, na acepção da palavra, empresas vêm brotando a todo dia e revolucionando a maneira de fazer o agronegócio. Mas o que vem causando essa transformação na organização dos modelos de negócio? Por que empresas novas ou tradicionais vêm se reorientando com novos propósitos e novas estruturas organizacionais e, por isso, vêm crescendo como cogumelo em termos de geração de valor? A causa principal, ou uma das causas principais, é que o avanço dos padrões tecnológicos possibilitou a comunicação e a integração infinita entre todos, em todos os cantos do mundo. E isso nos remete de volta à essência da natureza humana, que é da criatividade, da colaboração e da integração. Se a gente extrapolar um pouco mais esse conceito e olhar para um prisma um pouco mais tecnológico, esses avanços também estão nos possibilitando de dialogar e integrar todos os nossos processos produtivos e industriais, assim como nos integrar em todo o elo da cadeia de valor dentro de um setor econômico. Tudo isso traz implicações profundas nas empresas que buscam longevidade, onde o contexto da posse como valor de bens de capitais, o capital em si, conhecimento e informação, passa a ter que se reenquadrar dentro desse novo contexto onde a abertura, colaboração e integração é o fator principal de sucesso. E a maior confusão nem começou, ela virá em breve, onde consumidores passarão também a ser produtores, propiciado pelos novos padrões tecnológicos, onde o acesso e a descentralização industrial, através de bens cada vez mais baratos, vão causar um verdadeiro movimento de reorganização das cadeias de valor. Portanto, esse modo mental onde o comando e controle é o gerador de valor, vai passar a ter que se reenquadrar nesse novo contexto onde integração, colaboração e abertura é o verdadeiro elemento motriz de valor. Vamos refletir sobre como grande parte das empresas está posicionada nesse novo contexto. Qual o sentido da palavra competição? Somos todos inimigos lutando num campo de batalha escasso chamado mercado? Qual é a forma de organizar a nossa atividade industrial? Somente com máquinas ativos dentro dos nossos muros ou entendendo que o compartilhamento e a complementaridade das cadeias também pode ser uma fonte de geração de valor? Ou qual a nossa relação com a academia? Somos dois silos independentes ou nós devemos ter um modelo de colaboração? Colaboração única de forma a gerar valor para a nossa sociedade e para o nosso país. Podemos levar essa conversa também para uma outra esfera. Como estão organizados os locais onde nós colocamos os nossos empregados? Em salas fechadas com portas hermeticamente ou com controle de acesso, em um caso extremo ou em ecossistemas completamente abertos? Ou, ainda além disso, qual o sentido de relações trabalhistas? São nossos empregados somente aqueles que têm o mesmo crachá? Ou todos aqueles que comungam do mesmo propósito fora dos nossos muros e com os quais a gente pode gerar valor de forma conjunta? Ou, ainda mais, o que significa alta performance? Em qual contexto? No competitivo ou no colaborativo? Quais são as competências que nós precisamos atrair e desenvolver dentro desse novo paradigma, o da colaboração plena? Trazendo essa nossa conversa agora para as empresas das cadeias de materiais, qual perspectiva deve ser mais ligada à perenidade dos negócios? A da competição entre os diversos caminhos ou diversas empresas que fabricam materiais diferentes? Ou a da colaboração entre eles? Qual caminho está mais alinhado com o propósito e o valor esperado por clientes e sociedade? Vale aqui ressaltar que com o avanço dos padrões tecnológicos, o impossível está cada vez mais provável, por exemplo, com os avanços na área de nanotecnologia. Nós, na CBA, vivemos um intenso processo de reflexão e até mesmo de ação à luz dessa nova reorganização do papel das empresas na sociedade. Sempre respeitando o nosso DNA e a nossa tradição ligada e nascida através da produção do alumínio. Por exemplo, na frente de desenvolvimento de novas soluções e novos produtos, nós temos já casos interessantíssimos de soluções mais inteligentes, seja do ponto de vista de segurança industrial, sustentabilidade ou de maior propósito e valor para os nossos clientes e até mesmo para a sociedade, somente encontrada na colaboração com a cadeia de outros materiais, como o aço e o plástico. Isso reforça a nossa crença de que a transparência, a colaboração genuína e a ética geram mais oportunidades do que ameaças. Um outro exemplo é também que na frente de desenvolvimento de soluções inovadoras para as nossas operações, mais recentemente nós tomamos a decisão de dar passos em termos de maior integração com o ecossistema aberto de inovações, entendendo que por mais que nosso legado e a nossa competência seja valiosa, essa conexão com todos os atores é muito mais poderosa. E também vale ressaltar que a CBA já possui, naquilo que nós chamamos de os quatro eixos de cultura da CBA do futuro, o trabalho em equipe e a colaboração como um dos pilares. Portanto, fica aqui o meu convite para todos vocês, para que nós reflitamos sobre a estrutura dos modelos de negócio que vão levar a nossa perenidade. E aqui o meu muito obrigado pela atenção. Tchau. Tchau. Tchau.